Exames de coronavírus de Bolsonaro dão negativo. Rapaz é preso em peneiro com arma e munição escondidas em parede. E o Ministério Público cria força-tarefa para atuar no combate à Covid-19. Hoje é dia 13 de maio e o Compacta já começou. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Os exames do presidente Bolsonaro para o novo coronavírus deram negativo. Pelo menos é o que dizem os laudos recebidos pelo Supremo Tribunal Federal e que foram tornados públicos hoje. Bolsonaro foi testado três vezes e relutou por muito tempo para apresentar esses exames, que só vieram a público após a ação do jornal O Estado de São Paulo. Um rapaz de 22 anos foi preso em peneiro após a polícia encontrar, escondida dentro da parede da casa dele, um revólver calibre .38 e munições. Com ele, foi achado ainda maconha e R$ 158 em dinheiro. Ele foi levado para a delegacia regional da cidade e foi autuado por tráfico de entorpecentes. O Ministério Público criou uma força-tarefa para atuar no combate à prevenção da Covid-19. O grupo vai atuar na defesa da saúde e dos direitos da população e vai trocar informações que permitam aprimorar o trabalho que já vem sendo executado pelas promotorias. O Compacta fica por aqui. Você acompanha mais notícias do Factual nas nossas redes sociais e no actadigital.com.br. Ajude a gente a fazer o acta mandando sugestões, fotos e vídeos para o Acta Zap. O 9-9669-5352. Tchau! Música